Olá, amores! Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Eu sou a Polly e esse é mais um vídeo aqui pro nosso canalzinho. Então, antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e já deixe o seu like, que é muito importante pra mim. Vou deixar aqui o meu Instagram. Me siga e me acompanhe lá também. E é isso! Bora para mais um dia, meu povo. Eu acabei de acordar. Mentira! Eu acabei de levantar. São seis e dez da manhã, mais ou menos. Só que hoje eu acordei, gente, cinco e cinquenta da manhã. A minha amiga vai vir aqui em casa hoje fazer a punção pra mim. Ela marcou comigo sete da manhã, né? Porque ontem era pra ela vir e caiu uma chuva aqui em BH. Assim, o tempo ficou, aquele vento, aquele negócio e ela tem crianças, né? E acabou que não deu pra ela vir ontem. Ela falou, Polly, me perdoa. Será que eu posso ir amanhã de manhãzinha? Eu falei, pode sim, né? Vou fazer o quê? Realmente não deu. E aí, gente? Eu vou tomar agora um café da manhã. Eu já passei um cafezinho e vou comer um pedacinho de queijo. Deixa eu mostrar pra vocês o bolo que eu fiz ontem, que o meu pai veio aqui à tarde tomar café comigo. Aí ele comeu à vontade e ainda deu um pedaço pra ele levar, porque senão fica muito trem que eu acabo nem comendo. E é isso! Vamos embora pra mais um dia? E bora tomar café. E olha, gente... Ai, é a barulheira que eu tô fazendo. Fica um bolo bem fofinho, né? Um bolo que não tem erro. Meu pai tá assim, nossa, que bolo gostoso. Eu é, pai. É bolinho de milho. Tinha acabado de fazer, ele comeu ele morno ainda, gente. Pra vocês terem ideia. Olha que lindo! E aí eu vou comer um pedacinho. Deixa eu só tampar aqui de uma vez, pra não vir intrusos. E eu vou comer um pedacinho de queijo também, gente. Porque, né, um queijo é um queijo. Eu quero só um pedacinho. Mas, gente, eu não tô muito bem, não. Ontem, deixa eu contar pra vocês. Espera aí. Deixa eu virar a câmera, que eu já converso com vocês. Deixa eu só colocar meu café aqui. Sem educação nenhuma pra beber café. Como diz o outro, isso é café ou isso é Coca-Cola? Ó, esse aqui é o meu café da manhã. Então, bora ali sentar ali no sofá. Vou ver um pouquinho de jornal e conversar com vocês um pouquinho. Então, bora lá. Gente, eu não aguentei. Foi ele pegar minha mantinha, ó. Ficar quieta aqui vendo um pouquinho de TV, mas tá fazendo frio. O tempo tá todo fechado, tá nublado, parecendo que vai cair mais chuva. Mas ele tá realmente cheio de neblina, sabe? E tá um friozinho. E eu gosto de abrir a janela pra circular o ar dentro de casa, né, gente? Senão fica com cheiro de... De dormido. Eu falo isso. Danilo ri até. Eu falo, não, que cheiro de dormido. Cheiro de dormido é tipo cheiro de... De gente dormindo. Eu não sei explicar. É tipo cheiro de... Ah, gente, é cheiro de dormido. E aí a casa tem que ventilar, né? Então, eu tô aqui, ó. De baixo da mantinha. Quieta vendo um jornal ali. O América ganhou. Foi pro final da Copa do Brasil. Ê, mequinha, hein? Ó. E aí, deixa eu contar pra vocês um negócio. Gente, eu passei um mal ontem à noite. Mas um mal. Uma dor de barriga. Mas sabe aquela dor de barriga que te dói até na alma? Te dá uma cólica, assim. E você... Gente, pensa. Quem nunca, né? Teve uma dor de barriga daquelas. Pois eu tive. E passei um mal. Eu tô assim, gente. Tentando lembrar o que que foi que eu comi, assim. Não comi nada diferente. Gente, eu não sei o que que me deu. Só sei que eu fui dormir de madrugada. Aí, tomei um banho. Sabe quando você fica até corpo mole? Assim eu fiquei, tá? E aí, acordei. Hoje, tô melhor. Mas sabe quando você tá meio estranho? Não sei se você acha que é porque ontem eu fui tenso. Mas, né, gente. Acontece com as melhores famílias. Não vai acontecer comigo? E é isso. Vou assistir aqui mais um pouquinho de TV. Daqui a pouco eu vou caçar um trem ali pra fazer. E aí vocês vão embora junto comigo. Até daqui a pouco. Gente, eu nem filmei pra vocês, mas eu tô fazendo um tutuzinho aqui que me deu vontade de comer. E eu já tava com aquele feijão temperado na geladeira. E eu gosto de tutu mais molinho assim, tá vendo? O que que eu fiz? Eu só refoguei com mais alho. Coloquei cebola. Coloquei o feijão. E aí, coloquei mais pimenta do reino. E fui colocando farinha aos pouquinhos até ficar na textura que eu gosto. Eu gosto assim. Aí eu deixei ele cozinhar um tempinho aqui, ó. Daqui a pouco eu desligo e já tá pronto. Ontem eu fiz uma linguiçinha na airfryer. Vou comer esse tutuzinho aqui com a linguiça que sobrou de ontem. E esse vai ser o meu almoço. Eu nem filmei pra vocês não, mas... Outra hora que eu fizer um tutu caprichado com bacon, com linguiça, bem assim, sabe? Aí eu filmo pra vocês aqui. Eu amo tutu, gente. Amo, amo. E é esse aqui, ó. Comenta aí, vocês gostam de tutu? Tutu de feijão. Aqui em Minas, o tutu é famoso, hein, gente? Né, senão? Esse aqui meu tá simplesinho, né? Mas na hora que eu fizer um caprichado, eu mostro aqui no canal, tá bom? Então deixa eu acabar aqui. E daqui a pouco eu volto. Gente, o meu prato não tá muito bonito, não. Mas, ó, tutu e linguiça. É o que eu vou almoçar hoje. Ó, bonito não tá não, mas eu sei que tá gostoso. Entendeu? Ainda mais esse só estreio aqui, gente, assim, sem arroz, sem nada, sem o verde, eu sei. Não tá legal não, mas... Deixa eu almoçar. Daqui a pouco eu volto. Gente, já almocei. Agora eu vou dar um jeito nessa baguncinha aqui. Até que não tem muita coisa não, tá vendo? Guardei aqui o tutu que sobrou. Eu vou guardar na geladeira. E eu tô querendo, sabe o quê? Eu tô querendo, gente, é... Dar um jeito nesse fogão. Porque pensa... Que ele tá precisado de dar uma areada, olha. Tampinha, tá vendo? Tá meio sujinha. Então eu tô querendo dar um jeito nesse fogão hoje. Então eu acho que eu vou aproveitar. Mas primeiro, vou lavar essas vasilhas aqui. Enquanto vai escorrendo, vai dar um jeito lá no fogão. Vambora. Gente, já lavei e guardei as vasilhas. E agora, eu vou dar um jeito nesse fogão, né? Então eu vou tirando esse estranho aqui, ó. Olha aqui, gente. Se não tá precisando de arear. Ah! Ai, meu pai! E aí, gente? Eu vou... Essas tampinhas aqui, eu só passo o bombril seco, tá? Todo mundo já sabe desse truquezinho aqui, né? Mas enfim, vou falar também. Você não precisa nem molhar esse aqui, não. Você só vem com o bombril seco. E ele fica brilhando. Deixa eu colocar vocês aqui no tripé, que eu já mostro pra vocês. Peraí! Gente, ó. Olha como eu guardo o bombril. Geralmente, eu parto ele no meio, tá vendo? Com a tesoura. E já guardo ele os pedacinhos assim, que eu acho melhor do que ficar despedaçando ele. Então eu já guardo ele assim na vasilhinha, tá vendo? E aí, como que eu faço? Eu pego aqui a tampinha e é só passar o bombril seco assim, ó. E ele fica brilhando, ó. Sai toda sujeirinha, tudo. Não precisa mais nada, gente. Olha. Eu tô fazendo aqui em cima do fogão pra acabar de... Tá vendo, ó? Só pra mostrar pra vocês o que aqui tá mais claro. E olha lá, ó. Fica brilhando, tá vendo, ó? Muito bom. Então eu vou fazer isso aqui com as quatro tampinhas e daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que eu faço pra limpar o meu fogão. Peraí. Prontinho, gente. Já lavei as tampinhas aqui, ó. Deixei elas aqui, tá vendo? Olha como elas ficam brilhando. Ó. Sem nenhuma sujeira. Tá lisinha. E agora eu vou tirar esses... Isso aqui, ó. Isso aqui não tem jeito não. Isso aqui eu tenho que arear ali, ó. Na pia mesmo. E aí... Eu já tiro essas tampinhas aqui também, ó. Ainda mais que eu fiz tutu, gente. Olha a sujeira que ficou. Aproveitei, né? Torci o pano ali. Aí, antes de tudo, eu tiro o grosso, gente. Essa sujeira que fica aqui por cima, ó. Até que não costuma cair sujeira aqui dentro do meu, não, ó. Até que dentro aqui ele fica bem limpinho, tá vendo? Tirei o grosso. Eu venho com essa buchinha aqui, normal, tá vendo? Só que eu nunca uso o lado verde. Eu coloco aqui o multiuso, né? No caso... Uau! Coloco bastante, gente. E venho com essa parte aqui, amarelinha da bucha, tá? Tirando a gordura, essa sujeirada aqui, ó. Tudo bonitinho. Deixa eu arredondar vocês mais pra cá, peraí. Ó. Ó. Até que eu não deixo ele ficar muito podre pra poder limpar, não, gente. É... Tem coisa, assim... E tá precisando, igual minhas tampinhas ali, é o que mais suja, né? Já tá na hora. Só que eu não gosto de deixar, tipo, ficar caindo aos pedaços pra depois limpar, não, né? Tudo. Tudo na minha cozinha, assim, eu vou limpando aos pouquinhos. Cada dia eu pego uma coisa. Porque se eu deixar o trem ficar podre pra depois limpar, aí ninguém dá conta, né? Então, ó. E aqui... Eu venho com um paninho. É microfibra, né? E venho tirando aqui o excesso da sujeira. E aí, basicamente, é isso. É tirar aqui a... Sujeira não, sabão, né, gente? Sabão e sujeira. Aí torce e passa, torce e passa. Vai torcendo e passando várias vezes até o fogão ficar limpinho. Então, não tem muito segredo, não. Eu acho, assim, né? Na minha opinião, que o top é bem mais fácil de limpar do que o fogão convencional. Né? Eu acho. E é isso. Torcer e passando até ficar brilhando. Peraí. Torci. Vou passando de novo. Limpinho. Brilhando. Vou deixar ele secando aqui, porque eu ainda vou lavar agora as trempos, né? Prontinho aqui, gente. Coloquei esse paninho aqui, né? Pra não arranhar minha pia. E eu lavo primeiro essas tampinhas aqui, ó. E ela é plástico, porém, eu não uso o lado verde da bucha, porque arranha, depois acho que fica tudo russo, fica feio. Essa buchinha minha aqui, ó. Ela é daquela que não risca. Ela é pra ser usada em produto antiaderente e não risca. Então, vou lavar com ela. Aí eu só lavo assim, ó. Normal. Pra tirar a gordura, né? Que gruda aqui, ó. Tem muito segredo também, não. Lava com detergente mesmo, aí. Aqui eu não uso nem o multiuso, não, ó. Fazendo assim, ó. Pra pegar os cantinhos aqui, ó. Prontinho, gente. Vou deixar escorrendo aqui, ó. No cantinho. Dequi a pouco eu seco no pano e pronto. E agora, a gente sempre deixa o pior por último, né? Aí eu vou pegar o meu bombril. Que essas belezinhas aqui, ó. Tem que arear tudo. Eu vou pegar o sifre cremoso. Porque aqui eu gosto de passar sifre. Olha como tá sujinho aqui, ó. Tá vendo? Aí eu acho mais fácil. Pera aí. Prontinho. Coloco o sifre. Aí eu vou sem a bucha mesmo, que eu acho mais fácil, gente. Aí eu apoio aqui, ó. E aí é só lavar normal. Não tem muito segredo, não. Aqui tem que ser com o bombril mesmo pra ficar brilhando. Gente, ó. Gente, acabei de lavar tudo. Tá vendo, ó? Estão aqui. Só que como o sifre é mais abrasivo, ele não deixa dar brilho na tampinha. Aí o que eu faço? Eu enxago todas. Saiu o sifre. Aí eu vou lavar de novo as tampinhas. Mas aí eu vou lavar com o bombril. Só o bombril e detergente, ó. Aí agora aqui é só pra dar o brilho. Porque o sifre não deixa isso aqui ficar brilhando. Esfrego. Tudo de novo. Prontinho, gente. Areeei tudo, ó. Só com o bombril e detergente agora. Agora é só enxaguar de novo. E prontinho, ó. Agora já tá brilhando. Tá vendo? Agora vou deixar escorrendo aqui um pouquinho. Vou acabar de limpar essa pia pra colocar tudo ali no fogão de volta. É um minuto e eu já volto, ó. Ó. Acabei por aqui. E agora vou só colocar as tampinhas de volta aqui, gente. E aí, ó. Eu seco elas assim no pano de prato mesmo, tá? Seco todas. Esse pano de prato, meu, que coitado. Já sujei ele todo. Tem que trocar. Então por isso que eu tô secando ele. Pra acabar de sujar. E, ó. Coloco no lugar. Vocês sabem que a única grande é essa ali, né? O resto é tudo do mesmo tamanho. Prontinho. Agora é só colocar as tampinhas, ó. Prontinho. Olha, gente. Tá brilhando o fogão, ó. E é assim que eu limpo meu cooktop. Tá vendo? Não tem segredo, não. Só mesmo não passar nada abrasivo no vidro, né? E nem aqui. Porque esse aqui, com o tempo, depois fica tudo russo, todo feio. Então eu não uso nada que é abrasivo nas tampinhas também, não. Tampinha não, gente. Os botões, né? É. Eu chamo isso aqui de botãozinho. Tampinha esse aqui, ó. Aqui o bombril seco, igual vocês viram. E pronto. Como eu deixei o fogão secando, ficou belezinha. Mas se você não quiser esperar, é só você passar um guardanapo seco. Papel toalha, na verdade. Ou então espirra um pouquinho de álcool, assim. Ou então vinagre. Coloco vinagre, passo papel toalha e prontinho. Fogão ok. Gente, vem aqui pegar um paninho de prato, que o meu ficou podrinho. E, ó, já limpei toda a cozinha, já voltei até com o tapetinho. Gente, eu tô doida querendo comprar outro tapete, que eu já não tô aguentando esse tapete rosa mais. Deixa eu falar a verdade pra vocês. Eu gosto dele, gosto, mas sabe quando você cansa de olhar pra um trem? E tá ali o tapete rosa. Mas tá bom. Glória a Deus. E aí, ó, meu paninho de prato sempre fica pendurado nesse ganchinho ali, gente. E esse paninho de prato aqui, meu amigo Marconi, lá do Rio, que me deu. Então eu amo ele também. E é isso, Brasil, ó. Fogãozinho brilhando. Tudo certinho por aqui. Sabe o que eu vou fazer agora? Deixa eu virar pra contar pra vocês. E agora, gente, eu vou tomar um banho, que eu tô precisada de tomar um banho. Aonde que eu guardei o bolo que sobrou, gente? Eu piquei ele picadinho, coloquei nessa vasilha aqui com tampa. Coloquei até um papel... Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Coloquei um papel... Como é que chama esse papel aqui, gente? Papel toalha. Por causa das formiguinhas. Tampei. E aí, ó, eu deixo assim dentro do meu forrinho. O bolo de milho que eu fiz, tá vendo? Acho melhor assim. Então é isso. Vou banhar. E procurar um filme ali pra assistir. O tempo tá fechado? Tá um tempo esquisito? Mais tarde eu volto aqui com vocês. Gente, acabei de tomar banho. Ai, que delícia. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou comer um pouquinho de salada de fruta. Que me deu vontade. E deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu comecei a assistir um filme. Às vezes eu procuro indicações de filmes bons na... No YouTube mesmo. Tem muita gente, né? Que fala sobre filmes e tal. E eu gosto muito de filme de suspense. Inclusive, os filmes que eu falei pra vocês aqui, foi indicação que eu vi, pessoal comentando e tal. E eu assisti alguns filmes bem legais. Tem um outro muito bom que eu assisti também, que chama-se Rastros de um Sequestro. Muito bom também. Bem interessante o final dele. É tipo aquele final que você não imagina. E aí, beleza. Só que aí eu vi o pessoal comentando de um filme, gente, chamado Garota Exemplar. É um filme até mais antigo. Ele não é atual, não. Só que aí eu comecei a assistir ele um dia desse. Mas sabe quando o filme tava chato? Assim, não... Sabe? Aquele filme mais lento. Aí eu comecei a ver... Eu acho que ele tem duas horas e meia de duração. Eu assisti até umas duas horas, mais ou menos. Eu não sei direito. Eu sei que faltava meia hora pro filme acabar. Eu não acabei de assistir ele. Desliguei a televisão. E aí... Agora eu quero acabar de assistir ele. Por quê? Eu odeio começar um filme e não terminar. Mas também eu não gosto de ficar com aquele ponto de interrogação. Entendeu? Então, ó... Coloquei aqui uma saladinha de fruta. Então é isso, meu povo. Vou comendo, vou assistindo televisão. E aí... A gente continua esse vídeo amanhã. Tá bom? Oi, gente. Bom dia. Acabei de acordar. Olha o meu rosto como tá inchado. E... Eu coloquei uma água de café ali. Agora ainda não ferveu. Eu vou tirar essa faixa da minha perna. Porque eu fiz igual o meu médico mandou. Ele falou pra eu... Eu fiz a punção ontem. Ele falou que era pra amarrar uma... Uma faixa bem apertada e colocar a cinta. Eu acho que eu apertei bastante. Que tá até esse meio dolorido, sabe? Então, antes de passar o café, só vou tirar essa faixa aqui. E já volto com vocês. Então, bom dia pra nós. Prontinho, gente. Eu já tirei a cinta. Tô bebendo um café aqui. E agora eu só vou tirar a faixa da perna. Porque tá bem apertadinho mesmo. E tomara que ele falou assim... Quanto mais comprimir, mais rápido seca. E para de ficar dando líquido na perna. Deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho. Vou mostrar ainda tirando, não. Pera aí. Olha só, gente. Nunca mostrei pra vocês. Tá vendo? Dá até pra ver que essa perna tá mais inchada do que essa. Olha a minha cicatriz. Muito sequinha. Muito boa. Tá vendo? E aí, essa perna aqui foi a que me deu problema. Então, ó. Já tirei a cinta. A marca dela aqui, ó. Deixa eu focar. A marca da cinta aqui. Já tirei. E agora eu vou tirar essa faixa. Porque ela está realmente muito apertada. E é isso. Essas são as minhas perninhas, ó. Olha como é que ela tá mais inchada. Então, vou tirar aqui. Daqui a pouco eu volto. Oi, gente. Tudo bem? Olha a hora que eu vim aparecer. Quase na hora do almoço. Eu acabei de tomar um banho. Pentear os... Ó, fiz até um baby hair, ó. Bonitinho. Pentear os cabelinhos. E eu estou indo, sabe pra onde? Lá pra casa da minha irmã almoçar. Gente, eu não gravei nada no sábado. Porque eu até fiz algo assim... Que eu devia ter gravado. Mas sabe quando você não pensa? Pois bem. Cortei o meu próprio cabelinho. Gente, eu meti a tesoura nesse cabelo e deixei um black bem redondinho assim do jeito que eu gosto, que eu já tava com saudade. E sabe quando você inventa trem pra fazer? Assim eu fiz, cortei, amei, mas não gravei. Então, me perdoe. Até porque eu não quero incentivar ninguém fazer um negócio falando que foi eu que ensinei. Porque eu corto tudo assim do meu jeito, pelos cocos, né? Então, não gravei nada. E aí, o máximo que eu fiz foi isso. Cortei cabelo, passei a maquiagem, tirei foto e fiquei o dia todo deitada com perna pra cima, gente. Sério. E eu confesso a vocês que eu já estou entediada de ficar em casa. Sério, eu já tô meio que dando um assurtado, entendeu? Nem na minha mãe eu fui. Eu não fui lá nem ver meu sobrinho, nem minha irmã, que eu realmente fiz o que o médico mandou. Fiquei quieta, né? Só que hoje é domingo. Sério, vou lá ver minha família. E é isso. O tempo tá meio nublado. Deixa eu fechar aqui minha janela. Peraí. Pronto. Vou fechar aqui minha janela. Eu acho que vai cair chuva à tarde. Não sei. Mas deixa chover e é isso, gente. Minha carteira. Ai. Ui. Tá aqui a minha máscara. Olha eu lá atrás, ó, no espelho. E olha lá na minha coxa. Eu toda bonitinha. Com o quê? Com uma negócio na coxa que não pode ficar sem. Ô, beleza. Mas glória a Deus. Então é isso, gente. Vou lá almoçar com o meu povo, com a minha família. E bora lá comigo. Cheguei. Olha o que eu trouxe pra esses meninos. Dá pra mim. E com uma condição, gente. Deixa eu contar pra vocês um negócio. Existe o bombom que é o bombom da minha vida e nem vem. A condição é que o crocante, todos os crocantes que tiver aqui dentro são meus. Porque o crocante... Aqui... Aqui tem uma gestante, gente. Aqui a gente briga. Aqui a gente briga. E todos os batons... Não. Todos os batons são meus. O batom... Ah, o batom dessa casa. Aqui hoje os batons não. Olha só, gente. Aqui na minha casa hoje tem uma gestante. Se ela quiser o crocante... Valéria... Não, 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 não. Olha aqui. Tá no sal. Crocante é o bombom da minha vida, gente. Sério. E aí todos que tiver na caixa são meus. E eu tô orando pra ter uns três aqui. Nunca vem. Quer ver que vai ter só um? Vamos ver. Deixa eu mostrar pra vocês. O bombom da minha vida. O bombom que eu mais amo de paixão. Esse aqui. O meu sonho é ganhar um ovão de páscoa da crocante, gente. Não existe bombom no mundo que eu goste mais do que esse aqui, ó. E aí só veio dois. E o caribe que ninguém gosta, eu também amo. Então eu peguei os três. O que que você quer, meu amor? É chocolate. É chocolate, minha vida. Você já tá comendo? Vê bem se a Tia Paula aguenta um trem desse. Pode comprar. Vou comprar nada. Nós não estamos comprando nada. Mas é muito linda, meu Deus. Pode comprar. Como é que você chama? Por que que você... Você tá me trolando, fechando a cara, essa vergonha? Eu te amo. Sabia que eu te amo muito? Eu te amo muito. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Quatro horas da tarde. E vai começar agora o jogo do galo, inclusive. Acabei de passar um cafezinho aqui. Literalmente acabei de passar. E é isso, gente. Eu não gravei muita coisa esse final de semana, porque eu realmente fiquei mais quietinha. Nem mexendo muito com a cozinha eu não fiquei. Só dei a faxina no fogão que vocês viram, mas eu fiquei realmente mais quietinha. E por isso que eu não filmei muita coisa. Espero que vocês me entendam, tá? Eu vim mesmo somente encerrar esse vídeo aqui com vocês. Espero que tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, você se inscreva fazendo um favor aí. Ative todas as notificações. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube te notifica pra você correr aqui pra me assistir. Já deixe seu like, porque o seu like é importante pro crescimento do canalzinho. E me siga também no Instagram. Vou deixar aqui o meu arroba, arroba, polio da Oliveira. Me acompanhe por lá também. É isso, gente. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!